O presidente da Federação das Indústrias do Estado, Paulo Skaff, esteve na macro região para visitar as unidades de ensino do Sistema S. No Senai, em Araraquara, foi inaugurada a ampliação da área automotiva em parceria com a Volkswagen do Brasil. O Laboratório de Aprendizagem Industrial vai capacitar e qualificar mão de obra especializada no setor. O presidente do Fiesp também assinou o convênio do programa Atleta do Futuro, que deve beneficiar mais de 3 mil alunos de sete cidades da macro região. Todas as cidades desta região que tinham uma escola do SESI foi construída uma nova escola, substituindo aquela modesta escola, pequena escola, sem recursos de implantação de ensino integral, ensino médio, de esporte, por escolas que hoje estão implantadas com tempo integral, com qualidade de ensino, com qualidade de prática esportiva, atividades culturais, enfim. E essa inauguração vai ao encontro dessa iniciativa da Prefeitura, porque aqui nós estamos ampliando a capacidade de oferta de cursos profissionalizantes, portanto, é ampliação de oportunidades. E eu penso que a geração de oportunidades para a nossa juventude é equivalente à criação de perspectiva de futuro. Estamos oferecendo uma capacitação para, digamos assim, em último nível, com todos os componentes, ferramentas, agregados e veículos, que realmente venham a contribuir no desenvolvimento dos profissionais e todas as formações técnicas continuadas e jovens aprendizes do SENAI.